Dia 9 de abril de 1999, Charlie Brown Jr. Disco 2, União, Paz Do lado leste da periferia de São Paulo, DRS é Matheus pra vida HC, CH, DMC, Homens, Crane, Charlie Brown Jr., Raja de Santos Diretamente pra vocês, entrei em cena, qual é o problema? No Billie Rob, no hot, no rag, no rock, não tem stop Passando a mensagem pros mano, não adendo é engano, só procedentes A nossa firma é forte em você pode crê Sou o anti paga, pum, meu dilema nacional, me apresento Sou Raja da família Charlie, blá, 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 blá Eu sei o que vou entender, não vou descumprir, eu tô me ligando pela má vontade Tira esse cara de perto de mim, meu companheiro tem tu pás no pé tá liguei In gave Bay costume, não esque abaixando Se você virtual, se você maticulir E estão me ligando pela má vontade, eles emp shouted Ele tira esse cara de perto de mim Não bate o fã, não bate a ninguém Que vai consumir Os queixam, bota no peste Não deixa o mate engolir Não deixa o mate engolir Homem estranho, Zona Leste Zona Leste É HC que chega assim que chega Pra manter a letra lida A banca é classe A Que quem fala é HC HC, 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 HC Revolucionário, a letra fica pra você Não perde o crime, o crime é o crime Crime organizado Do lado leste, HC, revolucionário Conta a burguesia Que nos aponta como marginal Homens criminal, mentes criminal Lavagem cerebral, morte cerebral Sistema central Celebral É trilha sonora do queito de leste, oeste, norte e sul O negro tem menos crime Sou sobrevivência, olha a carência Por aqui, por ali Só sangue que se vê Por aqui e por ali Confira que não acredita Confira para ver, para ver Por aqui e por ali Só sangue que se vê Resulda periferia que não acredita Confira que não acredita Confira para ver, para ver Tá bom, acendeu, viu, subiu pra cucar Inducido e tem menos que ver Não deixa com a malandro que é malandro Sempre segue o ritmo da favela Fogo na bomba Bebida, que fica, nada de chute Prefiro ficar na briga Sem desarrumar Um, dois, passa a bola Ladrão que é fumar Um, dois, sem matar Rapaziada primeiro já tem o seu E fica bamba Sem arma, sem droga